A MEDITACIÓN MÁS Bem-vindo, queridos amigos, a uma meditação mais em nosso canal Família com Jesus. E o tema a mudar é a herência da minha fé. Na sociedade há muitas peleas familiares. E uma das causas mais comuns é quando se trata de herência. Os padres, durante toda a vida, trabalham duro para obter alguns bens, para desfrutá-los mientras estão vivos. Mas não conseguem dar aos seus filhos o que precisam em seu dia a dia. E o dia que Deus chama seus pais ao descanso, começa uma pelea que muitas vezes separa irmãos que até o momento eram cercanos. E se sentem frustrados ao ver que a herência dos seus pais não foi corretamente dividida. Que recebiam a parte menor. Ou que a divisão dos seus bens não foi justa. Isso poderia ser diferente se os pais pudessem ajudar seus filhos enquanto estão vivos. E deixar depois de sua partida um legado comemorativo de fé. Eu acho que não lutarão por ter mais que os outros irmãos. Já que o exemplo de fé pode ser envidiado, ambicionado e vale a pena ante Deus. Lutar entre si para ter mais fé que os demais irmãos. Me imagino a alguém discutindo uma herência de fé. Ah, não sei você, mas eu queria ser como nossos pais. E outro diria, eu quero ser mais fiel que você, pois farei as mesmas coisas que eles fizeram. Ou, inclusive, a fé que nossos pais tiveram deve ser bem dividida. São imaginações quase impossíveis de ver. Sem embargo, a Bíblia menciona que a fé deveria ser uma das herências que deve passar de pais a filhos, nietos e assim sucessivamente. Se mencionam três gerações em que Deus era a herência dos que nasciam e continuavam com essa creência. Isto era motivo de alegria, de envidia, pois assim diz a Bíblia. Ve e reúne as anciões de Israel e dígeles. O Senhor, Deus de nossos pais, o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob, me apareceu dizendo, certamente, os he visitado e he visto os que os han feito no Egito. Éxodo 3, 16. Se diz que ao aceitar a Abraham, a Deus, ele se assegurou de que suas creências foram transmitidas ao seu filho Isaac. E este, a sua vez, passou a fé a Jacob. Jacob, então, teve a responsabilidade de transmitir aos seus doces filhos a herança mais importante, que era a herança de Jesus e nas generações de sua família. E que dizer de Timoteu, quando Pablo escreve dizendo, Não há herança maior e mais importante que a nossa fé seja transmitida de padres e filhos, nietos e bisnetos. Seguramente, não haverá pelea, senão um deseo de ser como seus pais. Temos suficiente fé para deixar como herança a nossos filhos, a nossos netos, etc. Ou leremos só herança materiales e eternas. Essas heranças causam divisão entre filhos, rivalidade e coisas mais tristes que se pode imaginar. Devemos orar a Deus, Senhor, não permita que a minha herança seja só coisas materiales que pouco edificam e muito mais dança ao caráter de nossos filhos. Damos o suficiente para ajudar meus filhos enquanto estão vivos. E muita fé para deixar como legado e reincorpor ao futuro candidato ao Céu que é minha geração. Senhor, podemos ser mencionados quando recuerde a nossa família, dizendo, esta era uma família com o nome do nome da família de fé. Amém. Amém.